Fala pessoal, estamos aqui na rua Manoel Bandeira, rua Manoel Bandeira pessoal, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, na Câmara, Xerlando Moraes, Débora também está aqui com a gente acompanhando aí. Pessoal, rua Manoel Bandeira, muito conhecida aqui na cidade de Bom Conselho, vários comércios, né? Borracharia, aqui é o RS Refeições, mas ali na frente tem o Hotel Raízes, são vários tipos de comércio. Voltando aqui, já bem pertinho aqui a média de uns 300 a 400 metros, a PE 218, tem vários galpões ali com vários tipos de comércio, posto de gasolina, tem tudo aqui pertinho, pessoal, mercado, padaria, tudo aqui como vocês têm. É uma avenida, né? Uma avenida muito movimentada, centro da cidade de Bom Conselho, uma avenida comercial, viu pessoal? Uma avenida comercial. Na oportunidade de hoje, a gente vai estar trazendo para vocês um espaço aqui no centro da cidade com, passa de 12 mil metros quadrados, viu pessoal? Passa de 12 mil metros quadrados, são mais de um hectare de terra, uma média aí de seis tarefas de terra aqui dentro da cidade de Bom Conselho. Então, e o acesso, ela fica no, no caso, pegando no fundo dessa casa o acesso aqui, o terreno ele vai pegar, vai pegar o fundo de várias casas. Agora a entrada, pessoal, a entrada de quem estiver comprando, se for, se for querer para deixar a casa e ter o espaço lá atrás, mas se quiser para lotear, né? Que é um, que eu acho que vai ser um, quem estiver comprando, o empreendimento e querer fazer vai ser um dos melhores, um loteamento, um condomínio fechado, né? O acesso vai ser por aqui, são seis metros de largura, a gente não vai mostrar a casa que funciona agora, né? Um espaço para, estão fazendo, fazendo comida, eles, eles vendem, né? É, como vocês estão vendo aí, diz que marmita, né? Refeições, RS, refeições, então tá, então tá funcionando como cozinha. Aqui é só a frente, lá atrás, dá para a gente mostrar também, vocês vão ter uma noção, lá por trás, a gente vai entrar na casa ali, que é da família também, e mostrar todo o espaço para vocês, pessoal. São mais, são mais de 12 mil metros quadrados. Então, você, você que está chegando aí agora, assiste o vídeo até o fim, no vídeo eu deixo todas as informações e todos os detalhes. Para quem está chegando aí agora, que ainda não me conhece, meu nome é Eudes Torres, o meu contato é o DDD é 879-8118-16-0190. Então, assista aí essa excelente oportunidade, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Então, a gente vai seguir lá no terreno, a gente volta aí com vocês. Segue aí, pessoal, até o fim. Pessoal, a gente já chegou aqui atrás, no espaço, como eu tinha de dar a vocês, o quintal, né? O fundo daquela casa lá, é esse daqui, pessoal. É esse daqui, ó. Deixa eu ver se dali dá para... Deixa eu mostrar para vocês daqui. Pronto, pessoal, o espaço é esse daqui, ó. Pega daqui, né? Até ali, olha o gatinho, não está ali, ó. Cadê? Vem lá. Pronto, pessoal, então, o espaço é esse daqui, aqui, tá vendo? De lá da avenida até chegar aqui, já dá uns 20 metros, né? De lá até aqui, ó. Até chegar até aqui, dá uns 20 metros. Então, você vai ter esse espaço aqui. E quem for fazer um condomínio, né? Um condomínio fechado, quem for fazer um condomínio fechado, o acesso, o acesso é por aqui. E quem quiser um terreno particular para você empreender da forma que você quiser, de repente fazer uma indústria, um... é... alguma coisa privada, uma área de lazer. Aí você vai ter muito espaço. Então, tem aqui para várias ideias, uma área de lazer, né? Você pode também estar criando, você queira criar, fazer um... é... um curral, uma granja, criar animais. Aqui dá para todo tipo de empreendimento. Então, vai... vai depender aí, né? Da sua ideia. Qualquer tipo de ideia que você quiser, vai dar certo aqui. Então, deixa eu chamar, chamando para vocês, tem muita árvore, muita fruta, né? De repente, você quer cultivar, né? Alguma cultura, não sei. Então, a gente vai ter espaço. A gente vai ter muita coisa aí. É... muito espaço aí para você movimentar, né? Então, você vê que pega vários quintais, né? São todos... aqui é o espaço. Pé de manga, pé de banana, né? Pé de acerola. Vou mostrar aqui para vocês. Achei lá no Moraes aí, ó. Aqui, como eu disse a vocês, pega vários quintais, tá aí, né? Pega vários e vários quintais. Deixa eu mostrar até ali na frente para você ver. Pessoal, fica no miolo mesmo, no miolo da cidade, viu? No miolo da cidade, no centro mesmo, de bom conselho. Vários pés de fruta, como eu disse a vocês. Né, ó? Coisa linda. Então, pega vários e vários quintais. É, eu vou subir ali em cima e mostrar. Só sai aqui o... Lava-jato TT no final. Ó, o pessoal aqui cria... Aqui você pode criar cavalo, pode criar... É, de repente fazer um aras, né? Criar cavalo, criar... Gado, galinha, ó o pessoal cria aqui. Criar ovelha. Uma... Se for aí para o município... Né, a prefeitura tiver interesse. É uma escola, um... Dá para vários segmentos, porque espaço tem muito. E é no centro da cidade, né? Espaço tem muito e é no centro da cidade. Então... É uma excelente oportunidade. São 12.700 metros quadrados. Quase 13.000 metros quadrados. Passa de um hectare dentro da cidade. Média de seis tarefas. Deixa eu subir por aqui. Muito capim. Né? Aqui, ó. Você vê, ó. Pega vários quintais, né? Olha. Pega vários quintais das casas. Aqui na Avenida Manuel. Esse daí é o só site de Luiz, que é como é conhecido. É um só site aí. Tem quadra, tem salão de festa. Aqui é o Lava Jato TT. É um Lava Jato. Que pega aí em outra... Em outra avenida também, muito movimentada. Loja de moto, loja de material de construção. Vários tipos de loja. Tá o centro comercial. Aqui a gente tá no centro comercial de Bom Conselho. Viu, pessoal? Centro comercial de Bom Conselho. Esse aí é um material de construção. Aqui. A proprietária me disse que tem acesso por aqui também. Só é combinar com o proprietário do lado, que é Luiz, do seu site, como é conhecido. Então tem acesso por aqui também. Olha o pessoal construindo ali. Faz parte do material de construção também. Olha o acesso aqui. Aqui é o seu site aqui. Muito espaço, né? Muito espaço mesmo, de verdade, viu, pessoal? Então, pra você fazer um condomínio fechado aqui, fica de primeiro mundo. Fica de primeiro mundo. A gente tem essa visão aqui, ó. A gente tem essa visão. Então dá vários lotes, né? Passa aí, dependendo do tamanho do lote, vai passar aí... Passa de 50 lotes, 60 lotes, essa média. Então dá pra você fazer... Dá pra... Um espaço pra... Você vai utilizar um espaço pra lotear, né? Fazer um condomínio fechado. Outro espaço... Pra você fazer uma área de lazer. Outro espaço pra você criar. Né? Outro espaço pra você plantar. Então, com certeza... Dá pra vários empreendimentos, viu, pessoal? Com certeza dá pra vários empreendimentos. Olha... Os clientes também, né? O pessoal aí que quiser comprar, aumentar o quintal, né? Às vezes aumentar a casa. Então a gente... Quem comprar aqui vai estar negociando. Vai estar oferecendo isso aí também. Né? Como disse, você tem essa parte aqui, ó. Com várias aves, várias frutíferas. Muito bom. Muito bom, de verdade. Então, pessoal. Lembrando a todos vocês que a gente faz... A negociação totalmente à distância. Né? É... É um grande diferencial aí... Ao nosso trabalho. Um grande diferencial ao nosso trabalho que a gente... Às vezes a pessoa... É... Alguma situação que impossibilita... Alguma situação que impossibilita a gente... De você vir até aqui em Boconselho. Se você pode estar aí fora do... Fora do Brasil. Olha, está lá gravando ali também. Débora está gravando ali embaixo também. Olha ali, Débora. Olha os pintinhos. Então, alguma situação que lhe impossibilita de você vir. Está fora do Brasil. Está em algum estado aqui longe de... Daqui da cidade de Boconselho, Pernambuco. Então a gente prepara tudo e manda pra... A gente prepara tudo e manda pra seu endereço. Viu? Com total segurança, total responsabilidade. Viu, pessoal? Questão. Se quiser a gente dar uma visita, estamos por aqui. Se quiser reservar mediante o sinal... A gente reserva também. Zé, eu não quero perder essa oportunidade aí. Um terreno desse tá aí... Não tem mais aqui em Boconselho. Não encontra mais. Então a gente quer... A gente quer reservar aí mediante o sinal. Porque eu não estou com dinheiro agora. Eu tenho dinheiro pra receber. Eu vendi um negócio. E não quero perder a oportunidade. Quero reservar. Como é que a gente faz? A gente reserva. Só dá um prazo de 30, 60. A gente combina aí. Viu o prazo? Pra você não perder a oportunidade. Né? Lembrando que a gente dá todo tipo de suporte. Aqui já tem água. Já tem energia. Se quiser cavar um poço artesiano, a gente... A gente faz a marcação. A gente faz a perfuração. A gente faz a limpeza, a instalação. Teste, tudo a gente faz, viu pessoal? Então... Limpar, cercar, construir, plantar... Placa solar, o que você quiser a gente faz. Eu quero alugar uma casa, passar uns dias pra organizar aí. Quero um contato no hotel, dar uma pousada. Então a gente dá todo tipo de suporte, viu pessoal? A gente dá todo tipo de suporte. Pra todos vocês aí, viu? Não se esqueça, né? De se inscrever aí no canal. Tá compartilhando esse conteúdo. Deixar o like, ativar o sininho. Pode tá comentando. Eu vou tá visualizando os comentários. Mas se você realmente tiver interesse... Mande mensagem no meu WhatsApp. Ou me ligue. DDD87. Você que é de fora, né? Tem o código de longa distância. Você coloca o código, né? 01587981181600. Eu dos Torres, viu? Corretor autorizado. Sempre também deixo na telinha aí um versículo. Uma referência bíblica pra meditação. Anote. Como o próprio Jesus disse. Nem só de pão. Viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Oi? Um milhão e duzentos mil. O preço aqui, pessoal. Um milhão e duzentos mil. Viu? Um milhão e duzentos mil. É o preço. Ainda tem aquele chorinho. Tem aquele chorinho ainda. Então tá aí, pessoal. Documentado, viu? Documentado. Então tem aquele... Olha, pé de coco lá. Cheio de coco. Coisa linda lá, né? Pé de coco. Pessoal, um milhão e duzentos mil a pedida. Viu? Muito espaço aqui no miolo, no centro da cidade de Bom Conselho. Viu, pessoal? No centro da cidade de Bom Conselho. Bom Conselho que está a 250 quilômetros da capital de Pernambuco, Recife. E a 170 da capital de Alagoas, Maceió. Sempre falo aí Maceió porque a gente está já aqui na divisa, né? Aqui seguindo, infelizmente, a gente já encontra aqui a primeira cidade que é Palmeiras dos Índios. Já é a primeira cidade da Alagoas. Viu, pessoal? Então, como eu disse a vocês, uma excelente oportunidade. Quase 13 mil metros quadrados dentro da cidade, pessoal. Para qualquer tipo de negócio que você queira fazer, dá certo. É um apartamento, né? No formato de prédio. Então, como eu disse a vocês, uma área de lazer. E para a prefeitura, quem quiser, quem tiver interesse, né? Para a prefeitura aí dá para vários segmentos. Colégio. Faculdade. Estacionamento. Muita coisa, pessoal. Então, depósito. De repente você faz aqui um centro comercial. Um shopping, pessoal. Dá para um shopping, né? Empresário aí de fora que tiver interesse aí dá para um shopping aqui. Com muito estacionamento. Para várias lojas, vários galpões. Muita coisa aqui dá certo, viu? Muita coisa dá certo. Construir casa para vender, para alugar. Então, está aí a oportunidade de hoje. Se a gente for falar aqui nas ideias que dá, a gente passa, amanhece o dia aqui falando. Porque tem muito espaço e é no centro da cidade de Bom Conselho, né? Então, R$ 1.200.000. Aproveita a oportunidade. Me ligue. E me ligue. DDD 879-81-18-16-00. Aproveita essa oportunidade. Esse espaço aqui no centro da cidade não tem canto nenhum, pessoal. Esse espaço aqui dentro da cidade não tem canto nenhum. Não tem canto nenhum. Só aqui mesmo. Muito bem localizado. Ótimo acesso. Ótima localização. Toda a infraestrutura aqui próximo, pertinho. Um terreno levemente inclinado. Né? Então, está aí a oportunidade para todos vocês. Aqui na cidade de Bom Conselho. Pernambuco. Vê, pessoal? Muito bom. Muito bom. Mesmo. A gente vai finalizar por aqui. Segue aí até o próximo vídeo. Indique aí, né? Para um empresário. Compartilha aí com alguns empresários que tem, né? Eu já ouvi falar. O pessoal já teve vontade de colocar shopping aqui em Bom Conselho. Um posto de gasolina, né? Muito bom, pessoal. Muito bom. Mesmo. Vou finalizar por aqui. Então, lembrando que a gente está todo suporte. Me ligue para a gente estar fechando o negócio. Venha fazer uma visita. Você que quer empreender, investir, né? Se junte aí com mais sócios. Se não tiver condições de comprar sozinho, se junte aí com mais sócios e compre. Vale a pena de verdade, viu, pessoal? Vale a pena de verdade. A gente sabe hoje, um carro hoje. Um carro de luxo aí. Uma picape de luxo aí. Hoje está na média de quase 600 mil reais. Então, o dinheiro hoje. Você sabe como é que está a inflação. E aqui é um excelente investimento, viu? Aqui é um excelente investimento. Vai dar um retorno muito grande. Aqui não tem questão de alagamento. Não. Então, está aí, pessoal. Se eu deixar mais alguma informação, se você quer mais alguma informação, tem alguma dúvida, me ligue, viu? Me ligue. Para a gente estar sentando aí e conversando sobre esse imóvel aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.